Obrigada Sr. Presidente. Cumprimentar aqui o Sr. Vice-Almirante, agradecer o seu trabalho e dizer que para o Partido Social Democrata não existe qualquer problema relativamente ao enquadramento da Autoridade Marítima Nacional, da Polícia Marítima e da Direção-Geral da Autoridade Marítima. Apenas para lhe fazer aqui uma pergunta, eu estive à espera para não estar a sobrepor perguntas, porque acho que isso não abona o trabalho desta Comissão, mas efetivamente houve uma notícia, nós hoje vamos ouvir aqui a Federação dos Nadadores Salvadores e eu queria que me confirmasse se é que está em condições de o fazer, houve uma notícia de que apenas um décimo dos nadadores salvadores tinham tido formação neste ano de 2020. Quais são os seus dados, consegue confirmar esta informação ou não e saber até que ponto é que esta falta de formação pode comprometer, digamos assim, o trabalho desempenhado pelos nadadores salvadores. Muito obrigada.